Oi gente, agora vou mostrar pra vocês hoje no Caos do Miltão, algo me contado por Carlos Alberto Torres, o Pelé da lateral direita do futebol do mundo. Pessoal aí briga comigo, Mauro César Pereira e tal, que é o Leandro. O Leandro não jogou bem, não jogou bem, jogou muito bem o Peixe. Mas o Carlos Alberto foi o Pelé da lateral direita, na quarta zaga, igual o Newton Santos. Os dois saíram da lateral e foram jogar no meio, bem do mesmo jeito. O capitão do Tri, jantando com ele no Lely Estratoria da Alameda Campinas, depois um super técnico, ele me contou uma história deliciosa. E eu junto várias pessoas da família Silva, lá da cidade de Campinas, da família do Jaime Silva, acho que ele estava vivo ainda, ex-presidente do Guarani, também o pessoal na mesa ali. Aí o Carlos Alberto contou do episódio mais incrível da linda carreira dele. 1º de dezembro de 66, decisão da Taça Brasil. Santos Futebol Clube contra o Cruzeiro. Futebol Mineiro ali, antes do Mineirão, sabe? O Cruzeiro, o Futebol Mineiro era mais ou menos igual o Campeonato de Sergipe, com todo respeito, o Campeonato de Santa Catarina. Agora explodiu mesmo depois da inauguração do Mineirão, dia 5 de setembro de 1965. E o segundo jogo foi, nesse jogo aí, foi seleção mineira 1, River Plate 0, gol do Guglê do Atlético Mineiro. Em dia 7 de setembro, o time do Palmeiras ganhou da seleção do Uruguai por 3x0, vestindo a camisa da CBD. Muito bem. Mas dia 1º de dezembro de 66, o Cruzeiro, era um time médio do futebol brasileiro, e tal, ganhou do Americano de Campos e se classificou, ganhou do time do Rio também, se classificou para decidir com o Santos. O Santos favoritíssimo. E o Santos foi a Belo Horizonte. O Santos não tinha jogado ainda no Mineirão. Gilmar, Carlos Alberto, Mauro Ramos de Oliveira, Oberdã, Zé Carlos Silvério, lateral esquerdo, Toninho, que virou Toninho Guerreiro no São Paulo, um tal Pelé, entendeu? Aí, beleza. Os concentrados no hotel, um dia antes, portanto, dia 30 de setembro, dia 30 de outubro, dia 1 de agosto, né? Então, eles chegaram em Belo Horizonte e ficaram num hotel X lá. Muito bem. Aí, todo mundo dormindo, aquele negócio todo, fizeram lá um reconhecimento do Mineirão, onde nunca tinham ido. E no outro dia, à noite, lá pelas 5 da tarde, tá? Às 6 da tarde, o jogo era às 9 e meia, 9 horas, eles foram lá para o Mineirão. Mas antes, ele falou assim, lá no ônibus, já, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma orientação perfeita para te ganhar desse timinho do Cruzeiro aí. Falou desse jeito mesmo. Bom, chegaram no Mineirão. Já os jogadores ficaram impressionados que eles foram ao Mineirão, mas sem público, né? Estava tudo parado, bilhões de torcedores do Cruzeiro para subir até o Mineirão. O Mineirão lotado, 99,9% de torcedores do Cruzeiro. E aí, o Santos chega meio que assustado, assim, ao ambiente. Está argentino aqui, o Carlos Alberto falou. Está meio argentino isso aqui, ué. Está louco, aí só tem torcida contra, porque a gente, quando jogava aí em outros lugares, sempre tinha muita gente do Santos para torcer pelo Pelé, para ver o nosso time. Aí, foram para o vestiário. Foram para o vestiário. Aí, o melhor da história para terminar. Estão lá no vestiário, todo mundo já trocado. O jogo ia começado ali 15, 20 minutos. O Lula falou. Gente, o Santos já era bicampeão do mundo. Seleção Brasileira era bicampeão do mundo. Olha no que que se baseou o técnico Luiz Alonso Pérez para orientar o time dele. O Carlos Alberto contando. Negócio é o seguinte. Ele falou que o Lula não dava instrução, nada. Simplesmente botava as camisas lá, o jogo começava, o Santos metia 3, 4, 5, 6 e tamo conversar. O Lula falou assim, hoje, para eu ter uma orientação para vocês. Não vamos fazer gol de cara, não. Aí, os caras foram assustados. O Gilmar, o Pepe, o Zito jogou também. Aí, ele falou, o negócio é o seguinte. Enquanto vocês estavam dormindo, hoje cedo, eu fui tomar café e o garçom me contou e depois veio o Métri e reafirmou. Porque esse time aí, o Cruzeiro, corre mais do que notícia ruim. É uma molecada perversa. Eles correm demais. Então, para baixar o facho deles, para sossegar o abacaxi deles, nós vamos fazer o seguinte. Porque eu fui orientado pelo Métri e pelo garçom. Nós vamos, toca a bola. Só o Cerca Lourenço está aqui, dali e tal. A gente toca a bola, uns 15, deixa os molecada correr. Aí, quando eles começarem a cansar ali pelos 20, 25, primeiro tempo, a gente faz um, dois, três. Aí, no segundo tempo, faz mais uns dois e acabou. Isso foi a orientação, a instrução tática e técnica de Luiz Alonso Pérez, o maior técnico do mundo. Ninguém ganhou tanto jogo quanto ele, tanto campeonato quanto ele. Mas ele falou isso. E entraram em campo. Para, toca aqui, toca ali e tal. Quando deu o tempo tal, que ele falou que o time deles ia cansar, aos 20, 25, meio tempo, já estava 4 a 0 para o Cruzeiro. E o maior jogador em campo foi Natal, ponta direita, que acabou com o Zé Carlos Silvério, o patinho feio, que veio do Taubaté, com o Santos, já falecido. Ele nasceu em Lavras. Eu sou cidadão de Lavras, o Zé Silvério também. Rapaz, o Carlos Alberto contou isso gargalhando, tomando vinho e morrendo de rir. Vamos só tocar bola, baixar o fasto desses moleques, eles vão cansando e depois a gente vai lá e mete uma goleada neles, não tem problema nenhum. Porque, olha, com todo respeito, é mais ou menos como o Barcelona, jogando hoje, o Santos, na cabeça dos jogadores do Santos, era o Barcelona hoje jogando contra o 13 de Campina Grande, vamos dizer. Porque o futebol mineiro não tinha prestígio. A partir do mineiro, uma coisa foi explodindo, mas a partir do outro ano, em 1966. Então, gente, fica isso aí. Luiz Alonso Pérez orientando o time do Santos. O Procopio Cardoso Neto, meu companheiro de internet, ele se fala muito, ele morre de dar risada. Naquele tempo, hoje tem internet, tem tudo, o olheiro, o auxiliar técnico já fala o que o jogador faz, o que o jogador deixa de fazer. O Santos simplesmente foi pegar o Cruzeiro, sabe, as escuras, sabe, na base da Cobra Cega. E tomamos de 6 a 2. Eu não acreditei naquele jogo até hoje. Agora, quem matou a pau foi Natal. Tostão até que não era ruim. Mas o Dirceu Lopes, naquele dia, deixou o Gilmar sentado. Aliás, foi o último jogo desses veteranos, viu, Gil? O Santos mudou tudo. O Santos afastou o Gilmar, o Mauro Ramos de Oliveira, o Zito e o Pepe. Porque estavam já em fim de carreira, ali no dia 1º de dezembro de 1966. Aliás, o Mineirão explodiu mesmo, foi exatamente em 1966, mas ainda não tinha decisão nacional. Foi a primeira do time do Cruzeiro com o Santos. Grande abraço para vocês e até a próxima.